Opa, tudo bem? Chegamos a quarta-feira. Pra você, tem cara de quarta ou cara de sexta-feira? Porque a pergunta é véspera de feriado. Chegamos ao dia 1º de novembro de 2023. Olha o bom velhinho ali no horizonte, hein? Olha o Réveillon ali. Chegamos a novembro já, amigo. O tempo tá voando. E hoje, no análise de notícias internacionais, vou te contar. A arrecadação caiu pela quarta vez e chega a 174 bilhões de reais em setembro. Assunto preocupante para uma véspera de feriado. Eu vou te contar. A arrecadação total das Receitas Federais fechou o mês de setembro em 174 bilhões e 310 milhões de reais, informou a Secretaria da Receita Federal. O valor representa uma queda de 0,34% em relação a setembro de 2022, descontada a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No período acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação alcançou o valor de pouco mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor apresentou um acréscimo de 0,64%, descontada a inflação do período. Em relação às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado em setembro foi de 168 bilhões de reais, representando um acréscimo real de 0,19%. No período acumulado de janeiro a dezembro, a arrecadação alcançou 2,90 bilhões de reais, registrando um acréscimo real do IPCA de 6,64%. Vamos falar agora das causas da queda para o mês de setembro. De acordo com o Ministério da Fazenda, o resultado da arrecadação pode ser explicado principalmente por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente de imposto de renda de pessoa jurídica, também da contribuição social sobre o lucro líquido. E a pasta disse ainda que, descontados os fatores, o crescimento real seria de 3,49% na arrecadação do período acumulado e um acréscimo, então, real de 0,31% na arrecadação do mês de setembro. A Fazenda informou também que, em relação ao PIS, PASEP e COFINS, a arrecadação conjunta foi de 36 bilhões 780 milhões de reais, representando um crescimento real de 7,71%. O desempenho é explicado pela combinação do aumento real de 3,60% no volume de vendas e de 0,90% no volume de serviços entre agosto de 2023 e agosto de 2022, segundo a pesquisa mensal de comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE e da modificação da tributação incidente sobre o diesel, gasolina e álcool. Já o imposto sobre a renda retido na fonte de residentes no exterior apresentou uma arrecadação de R$ 4,930,000,00, resultando um crescimento real de 32,96%. Meu medo está num governo que gasta mais do que a arrecada. O governo anterior deixou no dia 31 de dezembro de 2022 R$ 78 bilhões positivo, R$ 78 bilhões no caixa. O governo agora já queimou R$ 78 bilhões que tinha ficado do ano passado e já gastou mais R$ 78 bilhões, algo em torno de R$ 160 bilhões gastos num vermelho de, numa dívida de, num déficit de R$ 80 bilhões. Qual o problema? A projeção para o ano que vem, lembrando, ele já gastou algo em torno de R$ 160 bilhões, pro ano que vem, é gastar algo em torno de R$ 168 bilhões. E eles querem um déficit zero, o que significa que vai ter que arrecadar mais. Lembra da reforma tributária? Minha pergunta desde o início é, quanto eu vou pagar a mais? Ninguém responde. Já conversei com deputados, senadores, enfim, ninguém responde. Quanto eu vou pagar a mais? Por quê? Se hoje já tem um déficit de R$ 160 bilhões pro ano que vem, pode ser de R$ 168 bilhões. E ninguém me conta como vai ser. Já dá pra entender que é no nosso bolso que vai ader. Muito bem. Véspera de feriado, dia 1º de novembro. E eu vou dar uma dica pra você de um vídeo de Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Vamos falar sobre o visto americano para contador, morar nos Estados Unidos legalmente. Alô, você é contador? Tem alguém aí na família contador? A dica é muito especial pra quem, repito, é contador e deseja morar nos Estados Unidos legalmente. A dica é só clicar aqui no vídeo. E por aqui eu volto amanhã no feriadão. Até lá.